Eu quero ver, quero ver Tranquilidade, olha aí Tranquilidade, no rap mostro logo minha raiz Vou matar o gordão e o mini crack do Chris Só que eu vou te explicar nessa sessão se acabasse Você é mini crack, mas crack sem fumo, nem arrombado Que nada mano, eu te mato, cê é fato É crack, só que você tá fora do campeonato Cê não entende, porque cê é um fato Com certeza é meu parceiro, eu que vou causar seu assassinato Cê é essa de assassinato, que no rap tá de pose Tá fora do campeonato, mas segue camisa 12 Só que cê não pega, por isso cê não inove E se é assassinato, cê chama de pavilhão 9 Tira não, sabe por que? Nós tá aqui, tá na cultura A camisa é 22, porque nós vai é na loucura Cê entendeu parceiro, porque cê não é cabuloso Nós vai é na loucura e na loucura, corta seu pescoço 22, cê é cuzão Só a camisa é 13, eu te mato, cê não vai ter reação Mas aí, cê é bom arrombado, vai eu fazer um free Eu te mato, pega o free, faz análise Que mané 13, parceiro Por isso que agora você entra aqui em desespero Se o bagulho é camisa, é que você tá de pose Porque aqui a gente é a seleção de 2012 É, 22 não deixo pra depois Só que nesse número truta cê prefere dividir em dois Porque eu falo, o papo é louco É que vocês é tipo 11 Um atrás do outro É não, vou dividir em dois, tá bom Seu papo é torto, é igual Jesus fez o pão Corta o seu corpo É isso que eu faço, que pra mim você é um otário É um MC burro que não tem um vocabulário Pesado família, pesado E aí a caixa aí Motação familiar Barulho para as rimas do Gunab e do Free Ooooooo Barulho para as rimas do Driz e do Cafes Ooooooo Vem geral, vem geral, vem geral Ooooooo 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 Aí O papo suéter é seleção Só que você não é, rima bem Por isso que pra mim aqui é cê sou um otário Fuc, eu mando bem Eu mando bem Só que a minha habilidade é igual mané Garrincha Só que no corpo do Romário É cê não entende Só que cê nem importa, te bato Fica com a perna torta Aê, só que eu me adianto Cê é tipo seleção de Garrincha Sendo Rap eu te dou um branco Nossa, nossa Acho que cê nem rimou Tranquilidade mano, cê só veio de caô Você eu ataco Aqui destaco Não tem problema não Porque na minha frente eu só vejo dois patos É isso Garrincha Só que na rima eu destaco Igualzinho ele E hoje você morre ainda fraco Se compara a Jesus Cê é um puto arretardado Cê só faz tudo isso Porque anda com o Judas do seu lado Ooooooo Aê, 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 aê Só que eu vim de BH Onde o freestyle é constante Eu sou Jesus Bem-vindo a ser Onde Judas morre antes Ooooooooo Por isso que eu já te caber aqui no improvisado Suave Mano, agora se se foi Judas morre antes Jesus morre depois Ooooooooo Ooooo Ooooo Mano, você não rima Aqui cê só dispensa Se Jesus não morreu Ele tá aqui na minha presença Você não entende Parceiro cê não fala Por isso que você vem rimar Só louco de bala Judas morre antes E eu deixo um porém Só que se não fosse ele Hoje cê orava pra quem? Só pegava Então é rima Inteligência Cê pediu a informação E a gente traz isso na essência Terceiro! 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 Ooooooooo 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 Deu um papo de Judas Só que sua rima não foi legal Só pra provar que esse MC aqui é boçal Sabe que cê tá fudido Eu vou matar cês dois e enterrar Então cê hoje dorme com seu inimigo Ae! Só que mano agora se acorda Nós vai te enterrar não Cê preso numa cova Ae! Só que cê morre arrombado Cê vai preso na cruz e você morre enforcado Me leva lá pra cova Eu sou cruel Eu sobrevivo em mesa aos leões Porque eu sou o Daniel Cê nem entendeu Por isso eu não me ponho Eu sobrevivo com os meus leões ainda Desvento meus sonhos Cê vai me matar e esse papo eu escancaro Só que eu volto e te bato na essência igual Lázaro Só que cê não pega na antiga Judas Iscariote Hoje em dia o gordinho é Judas Iscariote Você só se acorda no seu rima Por isso que agora o cave chega e aumenta o clima Porque contigo eu já vou brincando Vai votar igual Lázaro Que Lázaro? Só se for o Lázaro Ramos Ae! Suave meu parceiro Lázaro Ramos Agora eu te mostro o verso novo Lá na do Ramos Você é alienado de TV Te dou um soco arrambado E arranca o seu globo Falou de Lázaro Cê não foi eficaz Só que eu sou verdadeiro igual Jesus Cês é falso igual barra paz UOOOOOO Eu sou retardado E eu já te badei a papo reto e nem recado É igual Lázaro Ramos na globo amigo É o primeiro preto que tá lá e bem sucedido Então cê pode falar isso com atenção Eu apareço em rede nacional Preto é revolução UOOOOO Salva pra batalha família UOOOOO Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Das rimas do CAFES e do DRIZI UOOOOO Barulho pras rimas do Do FRI e do Do Gunab Cê é louco que é UOOOOO Vamos de novo Mais uma vez mais uma vez CAFES e do FRI UOOOOO Aeeee O Bob Do FRI